O que veio primeiro? A galinha ou o medo? Pai, por favor, passe nesse encontro. Ele é super fofo, eu prometo. Ele se comportará. O pior pesadelo de qualquer pai é sua filhinha saindo com um macho brutal. Tudo pode acontecer. Vou bater um papinho com ele. Ele não é um machão. Que alívio! Senhor Inábil, eu confio em você. Cuide bem da minha filha. Tenha uma boa noite. Meu pai é tão ingênuo. O truque funcionou. Meu namorado é um mestre do disfarce. Mude de volta para suas roupas normais. Eca! Que cheiro é esse? Eu preciso tirar o lixo. Bem, pareço, digamos, confortável. Mas tudo bem. Eu vou para a lixeira e voltar. Não vou encontrar ninguém que conheça, certo? Ah, não! O meu ex! Eu preciso me esconder. Ter medo do dentista é normal, se você é uma criança. Mas se você já cresceu, é engraçado até para uma criança pequena. Próximo! Eu não quero entrar lá. Talvez você possa ir? Vamos lá! Não é nada assustador. Quantos anos ele tem? Trinta! Ele está agindo como se tivesse três. Nove da noite e meu filho ainda não está em casa. E ele não está atendendo o telefone. Algo horrível deve ter acontecido com ele. Ele provavelmente foi sequestrado, amarrado e mantido refém. Preciso salvar meu bebê. Ah, não! Ele está dormindo na cama. Ufa! Vou dizer aos policiais para não virem. Ah, aqui está meu novo tablet. Isso é amor à primeira vista. Você é tão importante para mim. Não! Ah, não! É o pior pesadelo de todos. Deixar o tablet cair bem na tela. Por favor, por favor, fique bem. Ufa! Está seguro. Graças a Deus! Que alívio! Por favor, nunca mais me assuste assim de novo. Tudo bem. Vamos contar. Esse prato tem mil calorias. E esse só tem duzentas. É óbvio do que essa garota tem medo. Ganhar peso. Mas ela ainda leva uma vida agitada. Você está indo para uma festa? Estou embaixo. Ah, não! Tem tanta comida aqui. Obrigada, eu trouxe a minha. Água de limão. Hum, deliciosa. Eu não vou desistir. Me coma! Me coma! Tudo bem. Apenas um pedaço. Ah, desculpe. Eu tenho que ir. Tchau, meninos. Rápido! Vamos ver quanto peso eu ganhei na festa. Oitenta gramas! Ah, não! O que é isso? Um cabelo grisalho? Como você chegou aqui? Você deve pertencer a outra pessoa. É isso aí. Esse é o começo do fim. Vou esconder uma camada de rímel. Aqui vamos nós. Eu nunca vou envelhecer. Isso é tão estressante. Surpresa! Feliz aniversário, sua bruxa velha. E aqui está o seu bolo. Trinta e dois? Você está brincando comigo? Rápido, troque as velas. Já estou assustada o suficiente. Ah, nada de interessante. Embora esse canal esteja mostrando um filme de terror. De jeito nenhum. Esse sangue falso não vai me assustar. Ah! O relógio caiu sozinho. Talvez seja um sinal de que é hora de ir para a cama. Está ficando tarde. E o que é isso? A luz está tendo um colapso. Eu não gosto disso. Existe um pottergeist aqui? Algo está rastejando na minha cama. Talvez seja um demônio. Vamos, espírito imundo. Ufa! É apenas o meu cachorro. Estou tão feliz em vê-lo. Eu não deveria ter assistido filmes de terror antes de dormir. Meu chefe está ligando. Vem ao meu escritório imediatamente. Ah, não! Provavelmente estou prestes a ser demitido. Claro que eu estou sendo demitido. E eu sei o porquê. No ano passado eu roubei uma caneta do escritório. E há três meses eu quebrei acidentalmente um lápis do escritório. Esse é o fim. Eles conhecem todos os meus segredos. Vou ter que viver em uma caixa de papelão a partir de agora. Graças a Deus você está aqui. Veja esse vídeo hilário de furões dançando. Você viu isso? Tudo bem. Volte ao trabalho. Os pais sempre se preocupam com o fato de assim que saírem para o fim de semana seus filhos darão uma festa louca em casa. Vamos curtir muito! Nossos pais não voltarão até outro dia. Como está nosso apartamento? Precisamos de alguma reforma? Ufa! Eles são tão fofos! Crianças bem comportadas são um sonho de todos os pais. Desculpe, estamos atrasados. Você olha ele por um minuto? Eu volto já. Ah não! Ela não sabe que eu tenho medo de crianças? Basta olhar para esse pequeno gremlin. O que está acontecendo naquela cabecinha? Isso é tão esquisito! Talvez esteja imaginando coisas. Ei! Sua mãe já volta logo? Não posso mais viver assim! Vai! Saia! Não deixe a porta bater em você quando sair! E ao invés do ombro de um garoto, tudo que tem é um gato macio e fofo na mão. Ah não! O que eu fiz? Estou com tanto medo de morrer sozinha! Não vá! Ufa! Finalmente tenho um ombro forte de garoto para me apoiar! Conseguir um homem na cozinha é uma conquista impressionante! Vamos fritar essa linguiça! Ah não! Olhe fogo em toda parte! Um super-herói de verdade veio em socorro! O óleo está fora de controle! Domar uma salsicha é um trabalho para um homem de verdade! Ah sim! Eu sou um super-homem da cozinha! Hum... Que sonho doce! E aqui está meu doce despertador! Ah não! Que horas são? Eu dormi demais! Ufa! Ainda é o meio da noite! Por que eu acordei tão cedo? Agora não consigo mais dormir! Vamos lá! Eu estava tendo um sonho tão bom! O tempo é o meu pior inimigo! E eu acabei dormindo mesmo de mais de manhã! Sou tão azarada! Essa jovem está sempre ao telefone! Gastando eletricidade! Conectando todos os seus aparelhos de uma só vez! E deixando a água correr! Economizar recursos naturais? Nunca ouvi falar disso! E aqui está as consequências! Sua conta de serviços públicos! Esse número é realmente aterrorizante! Ontem nos divertimos muito! Você se lembra de como chegou em casa? E quem você tem dormindo debaixo do cobertor? Ah não! Por favor, que não seja um monstro! Por favor, por favor, não seja horrorosa! Ah! A Cozimodo acordou! Vá embora! Talvez eu nem devesse olhar e ver quem é! Você gostou das nossas histórias de terror para adultos? Então comente abaixo qual é o seu maior medo no mundo inteiro! E galera, se inscrevam no nosso canal, curtam esse vídeo e cliquem na campainha! Não percam novos vídeos engraçados e assustadores do Woohoo!